Música Boa tarde Priscila, boa tarde telespectadores do Jornal do Meio Dia. No programa Revista 53 de hoje você vai conferir MC Pedrão. Ele e seus amigos fizeram um projeto bem bacana na escola Esperança com as Crianças e o Revista 53 foi conferir. Além disso, nós fomos até Porto Alegre falar com um chefe de cozinha que faz maravilhosos hambúrgueres com várias receitas do mundo inteiro no Legrand Burger. E por falar nisso, existe uma pesquisa que diz que quem tem animal de estimação em casa, quem tem cachorro, leva uma vida muito mais feliz. Será? Revista 53 foi conferir. Temos um encontro marcado hoje, 19h40, logo depois de Habitat. Só coisas boas. Música